Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, aqui eu falo com vocês o Davi Jones e galera hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um jogo que o promete fritar o seu cérebro O nome desse jogo é o Gorogoa, é um jogo que tem pra tablet, então Switch, PC, tem pra tudo, tá? E foi eleito por muitos lugares, principalmente nos tablets, como o melhor jogo do ano para dispositivo mobile Eu estou jogando versão pra PC, porque é mais fácil pra eu gravar, tá? Mas é uma parada louca aí, ó, é assim O jogo começa assim, o jogo não me falou nada, aí tem um breguete aqui e tem essa tela E o que que acontece se eu apertar aqui? É opções só, tá bom, e eu clico aqui, o que acontece? Eu clico e arrasto, não acontece nada, tem um menuzinho aqui, vamos clicar nesse mesmo O jogo promete fritar o seu cérebro, eu quero ver Tá, eu dei um zoom pra fora, apareceu um garotinho Ah Chapéus, mão e um peixe Tá, download aqui, não posso fazer nada Canos, pegadas, dragões Tá, agora eu posso mexer Tá Tá, cliquei aqui Cliquei aqui Ah Tá, o molequinho foi embora E apareceu o mesmo símbolo aqui nessa... Opa Ahá E lá, peraí, calma aí, que tá bugando tudo aqui Eu tirei a janela Aí eu continuo... Peraí, e se eu botar a janela aqui de volta? Não, não dá mais Tá bom, e se eu apertar o menos? Aham Eu tenho aqui uma... E aqui eu ando Tem uma porta Tem um molequinho, ok Aí o molequinho tem aí... Tigela, tigela aí, ó Tá E agora? E agora temos aqui, ó Opa, dei zoom aqui Temos uma porta Dá pra abrir a porta? Ô, louco Eu tirei a porta Vá pro lado Veio um... um... um corvo Mexe no corvo Bota pra cá? Não Não dá nada Peraí que eu posso conectar isso aqui Aqui Ah Não Eu posso botar o garoto na porta Ô, louco É o moleque Uou Uou Crazy Tá bom, o moleque saiu Eu posso tirar aqui Tirei de novo E eu posso minimizar aqui agora E o moleque... calma aí Deixa aqui, vamos ver O moleque é o fogo? O moleque é o fogo Temos aqui, ó Ó, ó, ó Olha só a loucura que eu tô vendo aqui, ó Essa... Esses galhos junto com isso aqui Oh, yeah Tá, e agora? Que eu juntei, acontece o quê? Tá, eu juntei, aí Ah... Dá pra dar mais um Olha só Vai cair a massa... Esse jogo é mind fucking blown Loucuras Tá Tigela com o bagulho vermelho já temos Precisa de todas as outras cores agora? E agora? Vou minimizar aqui Ele quer mais O garoto quer o verde agora Tá Tá, o garoto quer o verde Opa O verde tá aqui Tá aqui? É Tá, eu acho que eu tenho que mandar esse garoto Pra lá Não é isso? Opa Dá pra minimizar... Ah Ele tá pensando Subindo a escada Essa escada Caraca, esse jogo é pique, hein? Ó O que mais temos aqui? Dá pra minimizar Voltei pra cá Ah... Eu acho que eu posso botar isso aqui aqui, não? Ahá Caraca Muito maneiro, hein? E aí eu deixo o moleque aí, ó Tá levando a tigela E agora? Ah... Opa Agora apareceu pra minimizar aqui Tem... O que que é isso aqui? Tá, eu não posso mexer nisso Vamos pra cá pro lado então Isso aqui Tá Tem várias paradas aqui pra mexer Vamos andar pro lado Ah... Hum... Opa Ó, isso aqui Eu posso botar pra olhar alguma coisa Mas e aqui? Ah, tem umas coisas aqui Ahá Eu posso botar isso pra olhar Isso aqui Não É, mas eu posso levar esse moleque pra cá Não é isso? Ahá Muito bem Levei esse moleque perto pra cá Ele tá andando E agora? Foi pra lá Vamos lá atrás dele, né? Bom, temos outra... Temos a parede aqui Não, o moleque tá trabalhando... O que que houve? Tá, eu não posso passar por essa parede É isso? Tá ok Ah, olha... Olha só isso aqui Ih Consegui tirar a parada aqui E agora dá pra minimizar Ok, então... Ah, agora eu já sei, ó Não Quero andar pra cá, irmão Eu posso botar isso aqui aqui? Posso Oh yeah Vai, garoto Vamos pro jardim louco Ah Cadê? Vamos entrar Um jardim Temos aí duas... Ó É que eu não tô entendendo nada Tô viajando o máximo aqui Botou a tigela ali E agora? Tá Ó Ó, já consigo Fazer a situação com isso aqui Isso aqui Opa Tem um surprise aqui embaixo Que parada é essa? Que parada é essa, irmão? Então eu posso minimizar aqui Tem alguma coisa pra botar ali? E a maçã está vazia agora Agora eu tenho que arrumar a maçã Deixa eu ver se eu... Calma aí Não tinha um negócio aqui? Ó Isso aqui Será que? Ó o olho O olho do... Do sei lá o que Não Vamos sair daqui Tem um lápis também Aqui é o que mesmo? Não Cara, e esse aqui? Esse aqui tá assim por muito tempo já Não sei Vamos ver pra cá É isso aqui Ah Isso aqui Isso aqui A estrelinha E a estrela Opa Opa Pera aí, não Esse aqui já estava assim, né, irmão? Tá bom Vamos Cara, pra minimizar mais Ah Tem um garotão aqui, ó Ele tá olhando o olho do... Do gorogo Do capeta Do... Não sei o que que é isso É que tem que tá pegando fogo O que que é isso? Vamos ver Não Isso aqui Ó Não E esse aqui que não faz nada? Esse aqui que eu tô meio puto, ó Esse aqui não Não Vamos ver se tem mais alguma coisa pra ele aqui Agora tá ficando complicado Porque tem muitas abas Tem muitas coisas Aqui eu volto Esse garoto aqui Vamos voltar pro fogo aqui, ó Não Também não Tá, vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui Tem isso aqui? Será que... Não O que é isso aqui? Tá vendo? Ah, é uma estrela que você bota dentro desse treco Então, isso aqui eu acho que é pra indicar que a gente tem que botar uma estrela aqui dentro Acho que é isso Mas e os outros? Ó, vamos ver isso aqui Não, né? Isso aqui também não, né? Não Ah, ele falou pra botar o olho aqui Tá vendo? Ah, abriu a bola Eu tenho que botar o olho aqui O olho de alguma coisa Que eu não tenho olho ainda E agora, cara? Eu tô preso nessa porcaria Eu tô fritando E essa merda aqui, cara? Ah, dava pra dar um zoom maior aqui Eu não tinha visto, irmão Opa Agora sim Eita Caramba Eu fiz o olho do Gorogô aqui, ó Ô, louco Maçã verde Consegui o verde Caraca Moleque, esse jogo é muito crazy Beleza Eu já botei o segundo São cinco Um de cada cor Moleque, é muito louco isso aqui Esse jogo é muito louco Muito louco mesmo Vamos atrás do moleque Ó Agora a gente tem o amarelo Aqui, o amarelo tá aqui, ó Ô, louco Entramos aqui na cabeça do outro moleque Ele tá pensando isso aqui Eita Tá, a gente tem que ir atrás do amarelo Que não é esse, não é? O dragão Dragão com umas asas loucas aí Beija-flor Borboleta e o anjo Borboleta de novo Borboleta aqui, ó Eita Tá pegando Ih, rapaz Tá tremendo tudo Tá bom Tá bom Ih, agora ficou a noite aqui Agora que eu vi, ó Vamos subir Olha aqui a luz Esse aqui a gente sabe o que fazer, né? Esse aqui já tá Já foi beitado aqui, ó Tem que botar aqui Pá Peguei uma luz Ah, tem que minimizar Será que eu boto essa luz aqui? Tá precisando de luz Ó, ó Lápis de cor Aqui não tá dando pra fazer nada não, irmão Eu só tenho, eu só tenho duas, duas bagulhas agora Tá Opa Não Lápis de cor Ah, agora eu posso mexer no espelho Não tá podendo mexer nisso aqui Ih, agora Ih Tá bom A sala é completamente diferente Tá piscando a luz ali A estrela Tá, temos a estrela ali Ahá Bota isso aqui aqui? Não Bota isso aqui aqui? Não Ele quer A lâmpada tá aqui, ó Agora sim Temos uma lâmpada Vai ver, tem que botar a lâmpada aqui? Ahá Caraca Que irado Eu juntei o dois bagulho Que loucura E agora? Não, peraí Calma aí, tá tudo junto aqui agora Tem um parafuso aqui O que eu vou fazer com esse parafuso? Não, isso aqui a gente tira daqui Isso aqui a gente tira daqui Muito bem Caraca Que jogo crazy, galera Que isso, irmão Ah Tá isso aqui Tá Ah, tá E precisa ser no mesmo formato, né? Isso aqui aqui Não, isso aqui aqui Não? Ué Ah, não É isso aí Tá, e agora? Ah Ah, pode ser o asteroide Ah, agora tem pedras aqui E aí desse lado a gente faz aqui Ah, olha que loucura E aí eu mandei a luz pro outro lado Ué, tá aqui agora, ué Ah, tá Ah, tá Tá, vamos minimizar aqui, ó Olha o capeta aí, o dragão louco Vamos ver Eu preciso pegar esse aqui Eu preciso pegar esse aqui Botar na tigela do moleque lá, né? Ah, mariposa e tal Ah Ele tá pensando aí, ó Aí tem um moleque aqui, ó Pronto Opa Trouxe o moleque pra cá Na verdade é o caminho Pra pegar amarelo Porque esse não é amarelo ainda Ok Ah Isso aqui Tá Olha Eu tô suspeitando aqui, ó Porque tem esse bagulho amarelo E tem esse bagulho amarelo aqui Tá igual Tá suspeito Esse jogo, né? Constelação de sei lá quem Várias estrelas, ok Eu não posso voltar Ótimo Ah Aqui Eu vou Ah Haha É outro piroca Aí eu tenho mais uma Eu posso pegar mais uma luz? Não posso Peraí Ih Ah Aqui, ó Peguei mais uma luz Moleque Esse jogo é incrível Tá, e o que eu faço com isso agora? Mariposa tá puta Que quer vir aqui Então eu tenho que dar um jeito De tirar essa pedra Esse negócio da mariposa Primeiro Né? E eu acho que jogar alguma coisa Mas eu não Eu tenho que O que que é isso? Não Que aqui Uma lua Ah, é uma chuva de meteoros Eu tenho que fazer cair uma chuva de meteoros É isso? Sei lá Ah Deixa eu Vamos ver E agora, irmão? Opa, peraí que o moleque sumiu Aí tá aqui de novo Bom, galera Olha só Eu vou deixar o resto aí pra vocês Tá certo? Já gravamos bastante Achei o jogo muito incrível Recomendo pra vocês Tá bem baratinho no Steam Mas tem também Em celular Tablet de coisa e tal Maneiro O Gorogô que chama Valeu, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau